Olha só, eu vou te contar uma coisa. Uma parada que eu sempre achei muito da hora são essas luminárias de chão, sabe? Tem vários modelos e quase todos eles são muito caros. Então, pensando nisso, nesse tutorial aqui a gente vai modelar essa luminária 3D usando o cinema 4D. E além de modelar, a gente vai aplicar as texturas também. Afinal, se a gente não pode ter uma de verdade, ninguém vai nos impedir de ter uma luminária 3D. Vamos começar. É claro que você já sabe, porque você já viu vários tutoriais antes desse. E uma coisa que eu sempre faço no começo é indicar para você que de repente não sabe nada sobre o cinema 4D, um tutorial que eu ensino exatamente as coisas mais básicas e mais estruturais dele. Ô professor, cadê isso? Tá aqui em cima, do lado direito no card. Clica para assistir o tutorial de como começar no cinema 4D, porque nesse aqui eu não vou abordar as coisas mais básicas. Então, você está por sua conta e risco. Vamos nessa. Primeira coisa que eu vou criar aqui, vamos entender, acima de tudo, aquela estrutura que a gente tem da luminária. Que basicamente é isso aqui. Ela tem como se fosse um tipo de cilindro ou um tubo aqui, mais algumas opções aqui embaixo e as três perninhas dela. É claro que esse desenho está horrível. Minha professora de educação artística iria me matar se ela visse isso aqui. Mas é só para a gente entender a estrutura. Na parte de cima, você vai clicar e segurar nesse cubo azul. E aí você clica na opção de Tube. Esse Tube nada mais é do que um tubo, que é praticamente um cilindro, só que com um buraco no meio. Esse aqui vai ser aquela cúpula, a parte de cima que fica envolvendo ali a lâmpada. Eu posso falar errado. A lâmpada, né? Que fica ali dentro. Então, basicamente é isso. Só que essa cúpula está levemente grossa demais. Se eu fosse comprar isso, ficaria muito pesado. Então, o que a gente faz? Deixa selecionado esse tubo e vem aqui no painel de Attributes. Mas antes, só para você entender melhor o que a gente está fazendo, aqui em cima eu vou vir na opção de Display e eu vou colocar aqui em Garage Shading Lines. Aqui a gente consegue entender um pouco melhor as linhas de construção desse tubo. E agora sim, seleciona o tubo, vem do lado direito no painel de Attributes e vai na aba de Object. Aqui a gente tem esse Inner Radius, que é esse buraco aqui. Quanto ele vai ser grosso? Como ele já tem 100 centímetros do lado de fora, para manter um padrão aqui eu vou colocar uns 98. Lembrando, eu não estou fazendo isso aqui com medidas exatas, certo? Porque senão essa cúpula seria gigantesca com os 100 centímetros. É só para a gente chegar aqui em valores que visualmente é o que a gente quer. E não valores precisos aqui na parte de centímetros. Além disso, eu tenho a opção de Rotation Segmentes, que é a quantidade de segmentos que fica em volta. Se ficar pouco, dá essa impressão meio reto demais. Eu não sei, mas eu não gostei desse design aqui para a cúpula. Então, em vez de 7 de Rotation Segmentes, a gente vai colocar aqui 64. Fica bem lisinho toda essa borda. E aqui, você vai perceber junto comigo que nós temos algumas linhas de construção. Uma, duas, três. A gente não precisa de tudo isso. Então, você vem aqui em Height Segmentes e coloca 1. Aqui já está praticamente a nossa cúpula. O que eu vou fazer agora é criar aqui uma leve sensação dela, levemente assim. Ou a gente pode deixar ela maior na parte de cima ou o contrário. Abrir um pouco mais e deixar ela assim na parte de baixo. Mais uma vez, desenhos horríveis, mas é só para você entender a estrutura. Na parte de cima, o que eu vou fazer para isso? Eu vou criar um deformador. Então, para isso, clica aqui em Segura, nesse botãozinho. E coloca Taper. Quando você clica em Taper, a gente vai ter esse objeto na tela que vai fazer modificações. O problema é que o Taper só faz modificações quando ele está associado a algum objeto. Ué, como assim associado a algum objeto? É quando ele está, como é que eu vou explicar isso? Dentro de algum objeto. Aqui a gente tem o nosso tubo e aqui o Taper. Você vai pegar o Taper e arrastar em cima do tubo. Com isso, automaticamente ele fica dentro dele. E agora, com ele selecionado, vai no painel de Attributes, aba de Object e você clica em Fit Your Parent. Quando você clica em Fit Your Parent, adoro isso aqui, dizer isso. Fit Your Parent, o que ele faz? Ele ajusta, peraí que eu estou fazendo um monte de besteira na tela aqui. Ele vai ajustar o conteúdo do Taper, a largura, a altura e a profundidade dele em volta do objeto que ele está dentro. Que no caso, é o tubo. Então, você percebe que as bordas ficaram ali mais certinho. Além disso, você pode vir na opção de Strength. O que ele faz? Ele vai aumentar ou diminuir a parte de cima. Aqui eu acho que um Strength em 10 já está legal. Ele diminui de leve ali, diminui bem pouquinho a parte de cima. Existem algumas dessas luminárias que têm esse design. Outras não. Outras seriam como se elas não tivessem o Taper. Mas, para esse caso, só para a gente ver um pouquinho do Taper, eu acho que fica legal do jeito que está. E, obviamente, eu espero que você também goste, porque senão você vai estar fazendo uma coisa que você não gosta. E não tem coisa pior do que isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a fazer a parte central aqui. A parte que vai segurar as pernas. Isso ficou muito estranho essa frase, né? E aqui em cima, uma partezinha que vai segurar a lâmpada, que depois fica aqui em cima. A gente não vai fazer a lâmpada nesse tutorial, mas é só a luminária, é só para você entender essa estrutura. Na parte de cima, eu vou clicar e segurar no cubo azul e a gente vai vir em Cylinder. Clicando em Cylinder, a gente tem esse cilindro gigantesco que está transpassando essa cúpula que a gente tem. Ou seja, está grande demais. Então, deixa o cilindro selecionado. Vai no painel de Attributes, aba de Object. Aqui, eu vou colocar o Radius dele, que é a dimensão, a expansão toda, em 20. Height é a altura dele. Eu acho que só 10. Isso aqui vai ser só um apoiozinho que vai ficar logo na parte de baixo. Além do Height, 10. Eu vou mudar esse Rotation Segment para uns 64 também. Acho que 64 é muito. Vai uns 32. Acho que está legal. E aí, a gente vai na aba de Caps. Na aba de Caps, só para você entender, eu vou me aproximar um pouco mais desse cilindro. E aqui, a gente vai ativar Fillet. Olha o que ele faz. Ele cria como se fosse uma suavização nas bordas. Geralmente, vai ser meio difícil a gente ter coisas na vida real que são extremamente retas. Então, esse Fillet é legal de você ativar. Só que eu acho que está grande demais. Em vez de 3 de Radius, a gente coloca 1. Acabei de digitar errado. Espero que você não tenha nem visto isso. Então, eu coloquei ali 1 de Radius. Essa vai ser a parte que a gente vai ter. Visualizando aqui pelas 4 telas, eu vou descer esse tubo. Pode ser pela tela de Right ou de Front. Vem aqui pela seta verde. Segura e arrasta e desce. Se você quiser o valor exato, fala Professor, eu quero colocar no meu lugar que você colocou. Então, deixa aqui selecionado. E aqui embaixo, você tem a opção de Y. Você pode colocar o valor de menos Y e pressionar Enter. Com isso, ele vai descer exatamente na posição menos 70 centímetros aqui no mundo 3D. Uma vez feito isso, legal. Só que, além desse apoio, está faltando mais alguma coisa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai duplicar esse cilindro. Professor, para duplicar o cilindro é muito difícil. Não, é facinho. Deixa ele selecionado. Pressiona Ctrl-C, Ctrl-V. Mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada por quê? Porque os cilindros, como eles são copiados e colados, eles estão exatamente na mesma posição. Mas se você subir ou descer aqui, você percebe que nós temos dois. Em qualquer um deles, aqui eu vou ficar selecionado o cilindro 1. Painel de Attributes, aba de Object. Object, eu vou mudar o Radius dele para 8. Então, eu não quero ele muito expandido. O Height dele pode continuar exatamente aqui, em 10, do jeito que está. E a gente vai subir um pouquinho. Não, professor, eu quero de novo do mesmo posição que você colocou. Não tem problema. Coloca ali, menos 65 aqui na posição em Y. Professor, tem outra maneira de fazer isso? Claro que tem. Aqui, no painel de coordenadas, na aba de coordenadas, você tem PY. Que é a mesma coisa. Você vai mudar aqui e a mesma coisa que mudar aqui. Então, por isso que eu estou indo aqui. Porque é muito mais rápido. Continuando, eu vou de novo. Só que dessa vez, eu não vou selecionar esse cilindro. Nós vamos selecionar... Falando de errado. Nós vamos selecionar esse cilindro. Então, seleciona ele. Pressiona Ctrl-C, Ctrl-V. Eu vou subir de leve, só para a gente conseguir enxergar o que é que tem. No painel de Attributes, aba de Object. Que você já percebeu que esse é o painel que faz a maior parte de modificações do objeto. A gente vai mudar o Radius, que estava em 8, para 3,5. Eu quero ele bem fininho. Em Height, eu vou colocar 50. Ele vai ficar um pouco mais fino e um pouco mais comprido. E aí, eu vou subir para a posição exata de menos 40. Então, nós temos isso. Aqui na parte de cima, vai ficar como se fosse aquele tipo de bocal onde a lâmpada vai ficar presa. E a partir daqui, a gente vai ter as três pernas que não vão parecer com isso aqui. Porque isso aqui ficou extremamente ridículo. Antes da gente criar aqui as pernas, que eu acho que, como a gente já está nessa parte central, vamos continuar na parte central. Para isso, eu vou lá em cima, clicar e segurar no cubo azul e a gente vai em Tube. Que é a mesma coisa que a gente fez para criar a cúpula. Só que dessa vez, não precisa ser tão grande assim. Então, aqui, painel de Attributes, aba de Object. Essa opção de Inner Radius, eu vou colocar 7. E o Outer Radius, 8. Então, é como se fosse um tubo ali, um pouquinho mais fino. Rotation, Segment, pode ser uns 32. Você viu que eu estava fazendo setas demais aqui, né? Que loucura! E essa opção de Height, que seria o tamanho dele, acho que 15. Está legal. Se aproximando um pouco mais, eu vou descer até a posição exata de menos 10. Coloca menos 10. Por último, só para ficar aqui um pouquinho de acabamento bonitinho, vem aqui na parte de Fillet, ativa. E em Radius, ao invés aqui, eu acho que talvez ele esteja demais, né? Talvez um 0,2... Ah, deixa 0,5 mesmo, que eu acho que está bonitinho. Ficou um bocal bem legalzinho. Vamos agora fazer as pernas. Mas antes, eu queria dizer para você que eu já fiz vários tutoriais do Cinema 4D aqui do canal. E eu espero que você tenha assistido vários deles. Mas talvez você não tenha assistido um, que é como modelar um foguete no Cinema 4D. Se você não assistiu ainda, clica do lado direito no card e assiste. Não precisa ser agora, exatamente. Mas você pode assistir depois, porque é muito legal. Tem outros conceitos diferentes que a gente usa aqui para fazer coisas ali. Tem pernas do foguete, tem outros detalhes específicos, mas tem várias outras coisas que é legal de você conhecer nesse processo de criar objetos 3D. Uma vez feito essa propaganda, vamos continuar. Na parte de cima, eu vou criar a perna agora. Então, clica no cubo azul. Não precisa clicar e segurar. Clica e solta. Com isso, ele faz um cubo gigantesco na tela. E aí, com o cubo selecionado, o painel de Attributes, a aba de Object, eu vou mudar aqui o Size dele em X. No X eu vou colocar 8, no Size Y eu vou colocar 400 e no Size Z eu vou colocar 8 de novo. Então, é como se fosse uma perna, está vendo? Bem cumpridona. Além disso, a gente pode ativar de leve aquele Fillet também. Então, ainda com ele selecionado, ativa Fillet e muda Fillet Radius para 1. Estou digitando tudo errado hoje, mas você entendeu, né? 1, só para dar aquela suavizada ali nas bordas. Como se fosse aquela madeira que a madeira deu uma leve lixada ali para não ficar aquela coisa tão marcada e, de repente, alguém não cortar a mão ali com um pedacinho de alguma farpinha, não é? Feito isso, vamos fazer agora as outras 3 pernas. Ai, não. Vai ter que fazer cada uma individualmente? Não precisa. Mas antes da gente duplicar, vou colocar só um detalhezinho aqui. Vamos na parte de cima. Clique Segura aqui nessas opções de deformadores e a gente vai em Taper de novo. Joga o Taper dentro desse cubo. E nas opções do Taper, mesma coisa. Coloca Fit to Parent e, dessa vez, eu vou colocar esse Strength no valor de menos 80. Isso vai fazer, na verdade, é menos, não é mais, não. Isso vai fazer com que a parte de cima fique mais grossa e a parte de baixo fique mais fina. Geralmente, as pernas dessas luminárias são assim. Elas não são retas, retas. É claro que você pode dizer, não, mas eu vi uma que era exatamente reta. Não tem problema, é que tem vários modelos diferentes, mas essa aqui que a gente está fazendo não é um modelo convencional. Ela tem um design muito mais moderno e arrojado. Feito isso, agora sim, vamos duplicar essas pernas. Então, para isso, na parte superior, você clica nesse botão. E aí, você tem que associar esse carinha chamado Cloner no cubo. Só que, calma, você não joga o Cloner no cubo. Você joga o contrário. Você coloca o cubo no Cloner. E aí, ele vai fazer vários clones dessas pernas. Só que, dessa vez aqui, ou melhor, dessa forma não faz muito sentido. Então, o que a gente vai fazer? Deixa aqui o Cloner selecionado. Vem no painel de Attributes. E na aba de Object. Mesma aba que a gente viu aí várias vezes ao longo desse tutorialzinho maravilhoso. Aqui, eu tenho a maneira como esses clones vão ser feitos. Se vai ser uma grade, copiando, na horizontal, na vertical. Ou outras opções, como linear, se fosse em fila. E a opção que eu acho que, nesse caso, combina mais, que é radial. Ou se você dizer, nossa, professor, fica tentando falar inglês? Que bobinho! Então, tudo bem. Então, vamos falar aqui no português. Radial. Que seria isso aqui. Ele faz cópias circulares. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Aqui embaixo, eu tenho a opção de Count. Ou seja, quantas cópias eu quero dessas pernas. Eu vou colocar três. Geralmente, como eu disse, eu estou me baseando ali por uns designs que eu vi várias vezes dessas luminárias. E a maioria delas tem três pernas. Duas não dá certo. Quatro é demais. Três dá certinho para ter o equilíbrio e ser moderna. Além disso, o que eu quero fazer? Essas pernas, elas não são exatamente alinhadas. Elas têm isso aqui. Elas são alinhadas, mas elas criam como se fosse um tipo de triângulo visual. Então, a gente vai fazer isso. Ainda aqui, nas opções de Object, sai do Object e vem em Transform. No Transform, a gente tem essa opção aqui de R, que seriam rotações que a gente pode fazer. No RP, se você for aumentando os valores aqui, ou diminuindo, a gente vai conseguir chegar em sensações diferentes. Nesse caso, eu acho que aqui está bacana. Está vendo? A gente uniu as três pernas. Eu cheguei nesse valor de RP 12 graus. Mas se você quiser colocar qualquer outro valor, não tem problema. Voltando para a aba de Object, o que eu vou fazer aqui? A gente pode mudar essa opção de Radials, que seria a distância entre essas pernas. Aqui, nesse caso, está legal. Mas se você precisar de alguma distância a mais, é só aumentar ou diminuir esse valor de Radials. E agora, a gente tem que descer essas pernas. Então, deixa o cloner selecionado e com a ferramenta de movimentação, a gente vem pela seta verde e desce até ela chegar na posição certinha. Se de repente você quiser chegar na... Não, professor, mais uma vez, eu quero igual a você. Então, aqui, eu usei esse valor, menos 266. E a gente já tem isso aí, que é a nossa luminária praticamente finalizada. Olha lá, a perninha dela tem a estrutura, tem o bocal. Só está faltando, acho que uma paradinha, que é o seguinte, do jeito que está aqui, não faria sentido, né? Porque esta cúpula não está presa no bocal, não está presa em lugar nenhum. Então, ela simplesmente iria cair. Para a gente fazer uma parada que faça um pouco mais de sentido, vamos criar aqui uns conectores entre o bocal e essa opção aqui da cúpula, né? Vamos lá. Ou melhor, da cúpula, não da cúpula. Eu fico falando as paradas erradas. Vamos lá, na parte de cima, eu vou clicar e segurar no cubo azul e eu vou colocar um cilindro. Aqui esse cilindro está meio grande, então vamos mudá-lo naquelas opções que você já sabe. Aqui o Radius vai ser 1 e o Height vai ser 90. Para ficar mais fácil da gente entender o que a gente está fazendo, você pode deixar o cilindro selecionado e do lado esquerdo você clica nesse botão aqui, que é esse botão de S. O que ele faz? Ele deixa o objeto em solo. Professor, o que é solo? Solo é ele sozinho. Não tem mais nada, a gente enxerga só ele para saber exatamente o que a gente tem na tela. Muito bem, feito isso, essa modificação que a gente tem aqui, eu vou criar um cloner para essa parte, porque eu quero fazer mais ou menos, falando errado, mais ou menos a mesma coisa da perna, que seria várias cópias ali para o lado. Não várias, mas quatro cópias. Então, deixa ele selecionado e lá em cima você clica nesse botãozinho de cloner de novo. Só que dessa vez, para ser um pouco mais rápido, em vez de você clicar no cloner, vira aqui, associar o objeto no cloner, que é muito chato. Deixa o objeto selecionado, segura a tecla Alt e clica nesse botão de cloner. Quando você segura Alt, o que ele faz? Ele pega o objeto que estava selecionado, que no caso é o cilindro, e automaticamente coloca ele dentro do cloner que foi criado. Uma vez feito isso, vamos fazer pequenas modificações. Deixa o cloner selecionado, vai lá em Atributes, Objects. Nossa, mas tudo é esse Atributes, Objects? Então, a maioria das coisas é, porque aqui é um dos painéis principais de qualquer modificação no objeto. Vamos lá. Aqui, eu tenho a opção de Mode, eu vou colocar Radial, ou melhor, Radial, para falar em português, não é? E aí, a gente tem Count, que é a quantidade de cópias que eu quero. Acho que aqui quatro. Três, a gente usou para a perna, porque fazia mais sentido. Mas quatro aqui, talvez, dê um pouco mais de firmeza, né? Entre essa cúpula e essa capsulazinha de onde a gente coloca a nossa lâmpada. Feito isso, eu tenho que rotacionar. Então, vai na aba de Transform e eu vou colocar esse, ou melhor, nessa opção de RP com valor de menos 70. Se a gente desativar isso aqui de Solo, clicando nesse aqui, ele volta e a gente tem isso aqui já. Tem um cilindro que está exatamente conectado entre os dois. Nesse caso, só está faltando subir um pouco. Então, deixa o cloner selecionado. Vem na seta verde e puxa para cima. Olha só. Aqui embaixo não faz muito sentido, né? Está meio estranho. Aqui em cima, talvez, acho que fica meio bagunçado. Então, mais ou menos no meio do caminho que a gente tem. Olha, seleciona o cloner, sobe e desce. Mais uma vez, se você quiser exatamente a mesma posição que eu, eu estou deixando aqui. 4.253, que é um valor totalmente quebrado, mas foi aí que eu deixei. Por último, nessa parte de criar essa luminária tão bonitinha, o que eu vou fazer aqui? Eu queria pegar aqui e colocar um pequeno detalhe nesses cantos, como se fosse um tipo de cilindro, só que um pouquinho mais grosso, para dar a impressão de que tem, sei lá, um tipo de conector nessa parte. Então, para isso, muita atenção. A gente vai duplicar. Deixa eu deixar mais perto aqui. Agora, acho que fica um pouco mais fácil. Aqui, seleciona o cloner, que foi esse último cloner que a gente fez. Pressiona Ctrl-C, Ctrl-V. Então, eu acabei de copiar e colar o cloner. É como se eu tivesse o dobro de objetos. Ao invés de 4 cilindros aqui, conectando, eu tenho 8. É, mas eu não estou vendo esses 8. É porque é aquela mesma coisa que a gente fez no começo, quando a gente duplicou o cilindro. Ele está na mesma posição. Por isso é que nós não enxergamos nada. Quase falei tudo errado. Por isso é que nós não enxergamos nada. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Entra nas opções desse cloner. Acessando aqui, clicando no botãozinho do lado, a gente vai ter esse cilindro. Só que antes da gente fazer modificações no cilindro, a gente tem que fazer uma pequena coisinha no cloner. Deixa o cloner selecionado. Vai lá, painel de attributes, aba de object. E você desativa essa opção aqui, que se chama Reset Coordinates. Ué, mas o que isso aqui faz? Isso aqui, basicamente, faz com que, quando você tiver um cloner aplicado em um objeto, ele vai meio que desconsiderar as coordenadas que você tem daquele objeto. Rotação, escala e posição. Quando você desativa isso aqui, dá para você fazer modificações no cilindro. Então, seleciona o cilindro dentro desse cloner que a gente tem. Vai no painel de attributes, aba de object. E aí, eu vou mudar o radius para 2. Então, o cilindro fica mais grosso. E agora, eu vou mudar o height dele, que é o tamanho, para 10. Está vendo? É a mesma coisa. É um cilindro ali, brito. Só que agora, eu preciso mudar a posição dele. Então, vem na aba de coordenadas e muda aqui o PY. Até ele chegar lá em cima. Eu acho que aqui, com o valor de 40, está legal. Ele encosta no canto, mas não transpassa, não atravessa a cúpula. A partir de agora, nós vamos começar o fato de colocar materiais. Essa etapa de aplicar ali, como se fossem cores e texturas, nessa luminária. Porém, antes que você fale, Nossa, que legal, vai colocar texturas e depois vai iluminar. Não, a gente não vai fazer a parte de iluminação. Está vendo, professor? Você é um preguiçoso. Não, calma. O que acontece é o seguinte. Eu já fiz um outro tutorial de como iluminar uma cena no cinema 4D. Você pode usar, no caso, o mesmo conceito que eu mostro aqui, lá. Olha, onde é que está esse tutorial? Clica do lado direito no card e aí você assiste como iluminar a cena. Na verdade, não é muito interessante você fazer isso agora. Mas depois, fica a dica aí para você aplicar o que eu ensino lá, nessa luminária que a gente acabou de fazer. Muito bem, vamos lá. Eu vou aplicar os materiais aqui. Então, aqui embaixo é a aba de materiais, onde eu posso criar os materiais. Então, aqui eu vou clicar em Create e eu vou em Materials, New PBR Material. Tem vários materiais que você pode criar aqui dentro do cinema 4D. Esse PBR, ele é muito legal porque eu acho que ele é um dos mais fiéis à realidade do que você poderia criar aqui no cinema 4D baseado no mundo. Por exemplo, qualquer material que você tenha no mundo real, um plástico, um vidro, assim por demais, ele tem algumas características específicas. E esse material PBR, ele tenta carregar o máximo dessas características reais. Então, clica nele. Feito isso, a gente pode clicar duas vezes para editar. E aqui, a gente tem a opção de Color e Reflectance. Geralmente, os materiais do cinema 4D têm a opção de Color ativa. Mas o material PBR, não. Ele trabalha só com reflexo. Então, clica nesse Reflectance. E aqui embaixo, eu tenho Layer Color, onde você pode clicar nessa setinha e colocar uma opção aqui de Lowered Image. Quando você faz isso, você pode carregar uma imagem aqui dentro. Nesse caso, eu não estou deixando isso aqui disponível para você, mas você pode buscar diretamente na internet algumas coisas em inglês. Por exemplo, Wood Texture, que seria textura de madeira. E uma outra que eu coloquei também aqui é textura de pano, que acho que foi Fabric Texture, Fabric Texture. Você busca lá, ou você usa um tradutor, não é, professor? Mas por que você fica buscando tudo em inglês? É porque, geralmente, no inglês, você acha mais coisas. No português, você acha, mas no inglês, você tem mais opções. Então, aqui, eu vou clicar duas vezes nessa imagem. Aqui, ele vai falar, olha, você quer salvar essa imagem lá, junto com o arquivo que você salvou? Então, antes de você colocar o material, você pode salvar esse arquivo dentro de uma pasta. E aí, se você colocar sim, ele vai salvar essa imagem lá dentro dessa pasta. Ué, mas para que diabo serve isso? Serve para quando você for, de repente, pegar esse arquivo e abrir em outro computador. Se você não tiver essa imagem aqui, ele não vai ter essa textura. Então, é legal você sempre copiar a pasta toda, com o arquivo salvo e com essa textura também. Nesse caso, eu nem salvei esse arquivo, então vou colocar não. E aí, nós temos essa madeira já aplicada. O que a gente vai fazer aqui é aplicar essa madeira nos objetos que a gente tem. Ou, por exemplo, aqui, nas pernas. Clica, segura e arrasta. Solta em cima da perna. Bem básico mesmo. Clica aqui, segura e arrasta e solta em cima do objeto que você quer aplicar. Eu vou continuar o processo, aplicando nessa parte, nessa aqui e nessa... Quase esqueci esse carinha. Olha só, está tão escondido. Clica aqui e joga neles. Toda essa parte de madeira já foi aplicada. Vamos fazer a mesma coisa, né? Só que agora para a parte de metal, que seriam essa partezinha onde você conecta os cilindros que a gente fez. Então, vai lá de novo em Create Materials, PBR Material. Clica duas vezes. E aqui na opção de Texture, mesma coisa. Clica lá e coloca Load Texture. Aqui, eu coloquei essa opção de Metal Texture. Só que nesse caso, eu vou cancelar isso aqui, porque eu acho que para o metal, só dele ter um tipo de reflexo, já está bacana. Então, ao invés de Texture, blá, 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 tudo que a gente fez para madeira, vem aqui em Color e troca essa cor para um tomzinho mais cinza. Só clicar em cima, você pode arrastar esse slide para ele ficar mais escuro ou mais claro. Mais ou menos isso aqui. E você dá um OK, fecha essa tela e joga nos objetos que você quer. Essa aqui, o conector da lâmpada e os cilindros que a gente tem. Esse aqui e esse aqui. Professor, explica uma coisa. Por que você joga nesse cilindro e automaticamente esse, esse e esse também ficam? Porque eu estou aplicando dentro de um elemento que tem o cloner. Então, na verdade, o cloner é que multiplica os objetos. Quando eu aplico o material em um objeto, na verdade, eu apliquei só nele. Mas o cloner, como duplica, duplica não só o objeto, mas também o material que tem nele. E aí fica muito mais fácil. Por último, está faltando só o pano. E aí, mesma coisa. Vou um pouquinho mais rápido, porque você já viu isso aqui várias vezes. Então, vamos lá. Create Materials, New PBR Materials. Vou clicar duas vezes. Vou lá na opção aqui de Texture. Clica aqui, Load Texture. Lá eu tenho essa opção aqui de um paninho. Clica duas vezes. Vou colocar não, porque eu não quero salvar isso. E aí a gente clica e arrasta e solta em cima da cúpula. Pronto. A gente chegou na parte final. A única coisa aqui é que se você se aproximar bastante, talvez as divisórias que você tem aqui, os detalhes desse paninho, estejam muito grandes. Se você pressionar aqui, Ctrl R, para renderizar, está vendo? Parece que, não sei, parece que é um pano muito grande para o que deveria ser. Então, o que a gente vai fazer aqui é diminuir um pouco isso do lado direito no painel de Objects. Você vai clicar em cima dessa tag, que é uma tag que controla algumas opções do material. Então, seleciona. Aqui embaixo a gente vai de novo no painel de Attributes, só que dessa vez, não é a aba de Objects, é a aba de Tag. E nessa tag, nós temos uma opção aqui que se chama Length U. Nesse Length U, a gente vai mudar aqui para 20%. Com isso, ele diminui aqui. Ele vai deixar menor essa textura. Essa textura, basicamente, o que ela está fazendo? É como se ele estivesse fazendo cópias. Só que quando você muda esse length, você está dizendo qual vai ser o tamanho dessas cópias. Se vão ser maiores ou menores. Quanto menos por cento você pôr ali, menores elas vão ser. Então, coloca aqui 20% em Length U e também em Length V, coloca 20%. Só que aí, acontece um negócio meio chato. Aqui, a gente consegue enxergar os vincos. É como se a costureira que tivesse feito esse pano não tivesse feito o trabalho direito. Então, o que a gente faz? A gente pode ativar essa opção aqui em cima de Seamless. Esse Seamless, o que ele faz? Ele consegue rotacionar as texturas de uma forma que elas consigam ficar mais mescladas. E agora, a gente tem uma sensação melhor de pano, né? Já que essas fibras, né? Essas linhas do pano não estavam tão grandes, né? Ou melhor, elas ficaram menores porque elas estavam muito grandes. E aqui, graças a Deus, a gente terminou essa luminária maravilhosa. Só um outro detalhe muito importante é o seguinte. Eu comentei antes que no card tem um tutorial de como iluminar uma cena no cinema 4D. Eu sei, você já falou isso antes, cara. Fica repetindo. Não, eu sei. Mas é que tem um outro tutorial que eu deixei também aí no card que é como criar e iluminar uma cena toda. Só que dessa vez a gente não faz no cinema 4D. A gente usa o Octane Render que é um renderizador que deixa uma imagem, meu Deus, maravilhosa. Então, o legal, se você quiser, é assistir os dois. Assiste aquele lá que tem uma iluminação só com o cinema 4D e tem outra só com o Octane Render para você ter esse comparativo de ver qual dos dois você prefere. Depois do que você aprendeu nesse vídeo, é hora de você elevar os seus conhecimentos sobre o cinema 4D. Bem aí embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do meu curso online de cinema 4D. Nele, você aprende todos os assuntos essenciais do cinema 4D para fazer os seus próprios projetos e também vamos fazer esse projeto em todos os processos. Criação dos objetos, animações, aplicação de materiais, iluminação e renderização. No curso, ainda tem assuntos como modelagem, geradores e modificadores para alterar objetos, importação de arquivos do Illustrator, MoGraphic e Keyframes para fazer animações, objetos com dinâmica, partícula, tracking, renderização e muitos outros assuntos que não podem ficar de fora. Se você não sabe nada do mundo 3D e quer começar nele ou se você até conhece um pouco do cinema 4D mas quer se aperfeiçoar, este curso é pra você. Eu quis fazer uma coisa bem dramática, é pra você. Espero que tenha ficado dramático. Só que pra ter todos esses conhecimentos, depende de você clicar no link que tem na descrição do vídeo aí embaixo. Olha só, eu já te disse que se você não assistiu os outros tutoriais de cinema 4D aqui do canal, você está sendo descortês. Aqui do lado está aparecendo mais duas opções que com certeza pelo menos uma delas você vai querer assistir. Clica aí. Esse vídeo bondoso acaba aqui. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.